Hoje eu vou mostrar para vocês agora, isso aqui é uma plantação, uma horta familiar, totalmente orgânicas. Olha aqui que coisa maravilhosa. É uma horta que as pessoas trabalham e vivem aqui no município da Bahia, em Gentil do Ouro. E eles passam o dia todo aqui, fazendo o seu trabalho, morando, motivando as suas verduras e frutas para a sua sobrevivência. Olha, meu esposo faleceu e aqui nessa roça, nesse círculo aqui, a gente botava gado. Então, ele foi e vendeu gado e nós ficamos com essa roça aqui, sua mata, entendeu? A família unida trabalha. Eu tenho nove filhos, entendeu? Aliás, oito filhos eu tenho, porque eu tinha dez, morreu dois. E agora, os que ficam todos me ajudam, você entendeu? E, graças a Deus, eu agradeço muito a Deus por minha família ser unida para a gente trocar o barco para frente e o trabalho. O dia a dia, aqui, o dia a dia é a gente pegar, abrir as regras para molhar. Você está entendendo? Molha tudo. A gente molha um dia sim e outro não. Gente, a gente leva na cidade, nós não tínhamos carro. Agora, aquela mandou um carrinho para a gente e a gente levava de mota, entendeu? O pessoal pedia a gente levar de mota. Nós já temos clientes da gente para entregar, tanto aqui como nos arrebalos por fora. Minha saúde, depois que eu vim para aqui, foi uma bênção de Deus, porque eu tinha pressão alta, eu tinha colesterol. E daí para cá, eu fui na cardiologista umas três vezes, daí para cá não fui mais, que não precisou, graças a Deus. Entendeu? A única coisa de remédio que eu tomo é remédio de pressão. Não, faço muito exercício aqui na roça, vou capilar lá as minhas hortas, entendeu? Fico na minha casa cuidando da comida, para na hora que eles chegarem, de lá, estar pronto. Você entendeu? E a gente convive assim. E a minha saúde, graças a Deus, agradeço muito a Deus, porque o que eu senti, eu não sinto mais, Daniela. E a minha saúde, graças a Deus, agradeço muito a Deus.